Só assista esse vídeo se você tiver coragem para mudar. Caso contrário, já pula para o próximo e nem gaste seu tempo comigo. Bom, é uma lista curta de sete passos que fazem a mudança da sua vida na limpeza e na organização da casa. Como é uma lista curta, eu vou só contar uma história do que aconteceu e aí eu já passo para esses sete passos com exemplos para você fazer. Então, primeiro eu quero te dar parabéns por ter tido coragem de ficar aqui comigo e hoje eu vou mostrar sete passos que eu uso no meu método Flávia Ferrari, tanto no cronograma da casa, quanto no organizada, nos meus cursos de limpeza e de organização. E eu fiquei muito impressionada porque o que aconteceu esse final de semana? Eu fui a dois lugares diferentes, em duas cidades diferentes no sábado e eu encontrei com duas pessoas que me seguem aqui no canal e as duas falaram, você mudou a minha vida. Me apresentavam para os maridos e falavam assim, olha, é ela que me ajuda. Porque funciona. Além das mais de seis mil alunas que já me acompanham, que estão nos meus cursos, quem está aqui nessa comunidade enorme do canal e me acompanha tem diferença porque tem coragem de mudar. E é aí que nós estamos fazendo a diferença e chegando a quase um milhão de inscritos. Então, vamos lá para os passos importantes para você mudar de uma vez por todas e parar de ficar cansada, exausta, estressada e tudo mais. O primeiro passo para você mudar é ter consciência de que ninguém nasceu sabendo o serviço de casa. Infelizmente, é muito chato, é muito comum você não ter tido nenhuma orientação. Você viu a sua mãe fazer, você viu a sua avó fazer, isso é um clássico. Alguém fazia para você ou elas faziam para você ou seu pai fazia, alguém fazia e você acabou não fazendo e ficou preso ou presa nessa questão. Admita que ninguém nasceu sabendo e aí sai para buscar conhecimento. Então, esse é o primeiro passo para ter coragem. Tem que admitir que você não sabe. Aquela sensação de paz pós-almoço, onde a gente faz mais feijão e já deixa pronto para congelar, né, gente? Planejamento de cardápio para terminar, aquela água quente na pia com bicarbonato de sódio para prevenir cheiros ruins, empupimento. A gente já vai resolvendo. Fazendo um pouco por dia é o segredo do sucesso, para não ficar sobrecarregado. Segundo passo é partir do princípio que não tem técnica para fazer as coisas de casa, que tudo que é feito em casa é muito simples e isso é uma mentira enorme. Porque tanto a limpeza quanto a organização, elas têm técnica, têm passos a serem seguidos. Tudo nessa vida tem um jeito de fazer melhor. E por que limpar a casa? E por que organizar não teria? Terceiro passo que é muito poderoso. Comece pequeno. Não comece tentando fazer tudo ao mesmo tempo agora. Faça pequeno e faça com consciência. No organizada, eu sempre falo que o primeiro passo é você organizar uma gaveta e não despencar o armário inteiro para ser organizado. Faça por uma gaveta com consciência, veja o que funciona e o que não funciona e depois faça mais. Faça duas, faça três, até fazer tudo. Quarto passo muito importante. Não acredite em receitas milagrosas. Tem muita gente postando coisa na internet que parece um milagre, parece uma coisa de louco, uma descoberta absurda, sem responsabilidade. Tem muita gente que faz isso para ganhar like. Tem muita gente que faz isso para ganhar visualização. E isso, infelizmente, o algoritmo acaba privilegiando essas coisas que parecem muito bom para ser verdade. Então, sempre desconfie, porque tem alguma coisa que não necessariamente vai funcionar. Eu não sei se isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo também, tá? Eu lembro até hoje da questão lá do limão com o cravo, que eu olhava e falava Nossa, todo mundo põe, todo mundo funciona, ninguém tem mosca em casa e eu estou cheia de mosca aqui. E não funcionava. Desde isso, até misturas perigosas. Então, assim, não acredite em nada que parece ser muito bom para ser verdade. O quinto passo te diz que quando você sair para fazer alguma coisa, faça com planejamento. E o que é o planejamento? É você ter um cronograma para fazer. É você ter passos a seguir. Quando você vai viajar, você também se planeja. Eu vou sair de tal a tal período, eu vou para tal lugar, eu vou ter que levar tal roupa, eu vou ficar tanto tempo fora, os meus cachorros vão ficar... Então, é a mesma coisa. Na casa, tem dois planejamentos muito importantes. Um é o kit completo, que é você começar a fazer atividade com todas as ferramentas e todos os produtos que você precisa para realizar tal atividade. Parece bobagem, mas não é. Muitas vezes a gente sai fazendo as coisas sem pensar e aí descobre que está sem uma esponjinha para esfregar, que está sem um rodo para finalizar o trabalho. Fala, imagina, isso aí não tem problema. Já saio fazendo, já estou ganhando tempo. Está nada. O tempo que você leva indo e voltando para fazer aquilo lá sem o planejamento é 20% maior do que você gastaria sem o planejamento. Isso em cinco horas dá uma hora do seu dia perdido. Então, o primeiro item do planejamento muito importante é o kit completo. As minhas alunas têm aula, uma aula inteira só sobre kit completo. E eu estou contando tudo, tá? Estou contando tudo aqui. E o segundo item muito importante é cronometrar o tempo. E eu sempre sugiro para você começar cronometrando o tempo que você leva para arrumar a sua cama. Por quê? Quando você sabe o tempo que você leva para fazer as atividades, você consegue encaixá-las melhor dentro do seu dia. Então, cronometra o tempo que você leva para arrumar a cama e você sabe que dá cinco minutos. Se você tem sete minutos livres antes de uma reunião ou antes de sair de casa, você sabe que você consegue arrumar a cama e ainda tem dois minutos. Então, você faz o seu tempo render. Cronometrar é muito poderoso. Sexto item muito importante, acredite no poder de pequenas atitudes. Tudo que é muito grande e milagroso, talvez você acredite. Mas uma coisa simples, uma mudança simples de hábito, você não leva tão a sério. E isso é um erro. Acredite, por exemplo, no poder do vinagre e da água depois que você termina o seu banho. E você vê que precisa fazer a faxina do boxe daqui a duas semanas, três semanas. Isso vai economizar teu tempo. Deixe as travessas de molho enquanto você faz outros itens da casa. Vai facilitar a sua vida em vez de você ficar esfregando. Então, aquela, né, tem que ter muque para fazer tudo. Não, não tem. Tem que ter conhecimento e acreditar que pequenos atos podem fazer grandes diferenças. E o sétimo passo é importante. Eu preciso que você jogue fora os seus preconceitos. Imagina, eu não tenho preconceito em relação à limpeza da casa. Tem sim. Se a pessoa está muito arrumada, você tem preconceito. Acha, não fala. Mas acha que ela não faz nada. Se a pessoa usa eletrodomésticos, acha que não vale. Porque tem que ter gasto aquele tempo todo fazendo. Para, joga fora o teu preconceito. E começa a ver o copo cheio de cada lado disso. Por que que a pessoa consegue estar arrumada? Por que que o eletrodoméstico facilitou a vida dela? E aí, você muda a sua vida. A hora que você joga fora os seus preconceitos, você já aproveita e assiste ao vídeo das coisas que você não deve falar. E vai ver o tamanho da transformação. Assiste tudo isso. Volta daqui a uma semana e me fala o que você achou. Tá certo? Eu te espero, hein? Daqui a uma semana, nós temos um encontro marcado.